Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro é responsável perante o país de estar a conduzir a política económica e financeira de uma forma arriscada que coloca Portugal numa situação de maior vulnerabilidade. E este é o aspecto que eu aqui quero sinalizar de uma forma muito clara. Nós sabemos que os mercados financeiros estão agitados, mas sabemos que os juros da dívida portuguesa há 10 anos estão a comportar-se de uma forma diferente do que acontece com outros países periféricos, que também têm problemas. E o que se está a passar nesta altura em Portugal não tem paralelo com aquilo que aconteceu de há vários anos a esta parte. Quando nós comparamos aquilo que é a nossa curva de rendimentos hoje com aquela que era há um mês atrás, ela é inteiramente diferente e mais perigosa. O mercado está a sinalizar a Portugal que se houver mais problemas no futuro, nos penalizará de uma forma que não penalizará os outros. Quando comparamos o que se passa com a Espanha ou com a Itália, entre há um mês atrás e agora, praticamente, Sr. Primeiro-Ministro, não se passa nada. Portanto, o Governo está a levar o país para uma situação de risco. Quando eu disse... Peço-lhe que conclua, Sr. Presidente. Vou concluir, Sr. Presidente. Quando eu disse que todos gostamos de remover a austeridade, não fui eu que trouxe a austeridade ao país, foi um Governo socialista. E não foi um Governo socialista que a começou a remover. Ainda o ano passado, tomáramos nós ter condições para andar mais depressa. Mas se andar mais depressa significa tropeçar e pôr o país na dependência da avaliação de uma empresa... Tenho concluir, Sr. Presidente. Então, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. será responsável por não ter tido o cuidado de pensar duas vezes na estratégia que está a seguir. Mas deixe-me, Sr. Presidente, só terminar. Tenho concluir, Sr. Presidente. Vou concluir que o Sr. Primeiro-Ministro lançou aqui um processo de intenções. Disse que ou eu ou o PSI tínhamos feito um enorme esforço para que a Comissão Europeia chumbasse o orçamento português. Quero dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que essa é uma forma rasteira de fazer política que não é a minha. Mas gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro pudesse explicar bem o que é que significam esses esforços em Bruxelas para que o orçamento português chumbasse o brilhante. Muito obrigado. Obrigado.